Eu estava sozinha um ano quando eu encontrei o Rafael e fui eu que insisti para ele fazer o exame. Se culpa matasse, eu tinha morrido em alguns dias. O momento da vida que o ser humano se sente mais só é que quando ele descobre que tem que tomar uma decisão séria e ninguém vai tomar por ele. Eu pensei em tudo antes, tudo. Ficar sem sexo para o resto da vida, o que é que tem? Sublima, o que é que tem? O que é que tem? Tanta gente não faz isso? O que é que tem? Perfeito não é, mas existe perfeito. Filhos não se pode ter, mas e daí? Criança não é um saco. O Vieira chegou a me dizer que moralmente eu tinha a obrigação de ficar com o Rafael, que não se abandona a mim doente. Mas que nem sempre temos que ser moral. Isso foi uma coisa inventada pelos homens para ser usado em campos muito limitados. É, o Rafael ficou sem me atender meses. Eu ligava, ligava, ele não me atendia. Mas também isso foi passando. Incrível. Hoje somos bons amigos, juro. Incrível como o sofrimento passa. Ele está lindo, ótimo de saúde. A coisa não se manifestou. Está trabalhando, está até jogando tênis. Fomos numa boate e ele que já dançava bem, está dançando ainda melhor. Agora encontrou um namorado, Marcos Paulo. Lindo como ele. Divertidíssimo. Também bissexual, também soropositivo. Eles estão apaixonadíssimos. O Marcos Paulo é ótima pessoa. Eu fiquei tão feliz quando ele me aceitou. Outro dia fomos comprar móveis e eles decidiram se casar. Nunca me diverti tanto na vida. De vez em quando saímos os três. Acho que para provar que tudo é possível. E se tudo é possível, por que a cura da AIDS não é? E se tudo é possível, por que a cura da AIDS não é? O que é isso?